Pegou, pegou fogo. Começou do primeiro quarto do meu cunhado, de lá veio direto pra cozinha, aí eu não consegui salvar nada quase. Aí eu peguei, coloquei os dois meninos lá pro fundo do quintal, algumas coisas salvei, algumas coisas não. Aí foi aquela correria, o vizinho ficou preocupado aí, jogou água, jogou água. Quando o bombeiro chegou já não tinha mais nada pra salvar, só mesmo. O banheiro que ficou lá que é de alvenaria, que o resto que é de madeira, queimou tudinho. É porque eu tava sentada lá na cozinha mexendo o celular e o menino que deu, é porque a cozinha era fechada, só tinha uma porta, né? Aí ele falou, mamãe, olha o fogo. Quando eu olhei eu corri lá pra sala. Cheguei lá, já tava pegando fogo, eu sabia que não tinha mais jeito. Aí eu corri pra sala lá da frente, peguei algumas coisas, peguei ele e aí eu fui pra trás. A gente precisa no momento, é, pra reformar uma casa de novo, né? Pra, assim, dar madeira, telha, qualquer coisa assim que pudesse ajudar, a gente tá disponível a receber. E qual é o contato? O contato é, quem quiser ajudar, que tiver um bom coração, é o 991-24-3612. Foi muito rápido, foi um desespero total pra mim, pra mim, vendo aquele fogo grande lá, pra mim já não tinha mais jeito. E a, é, o que eu esperava era só a morte, porque só tava eu e eles dois, ninguém mais. E os vizinhos correram pra me salvar lá junto com eles, lá e foi isso que aconteceu.